Sou amiga, sou pequena e o mundo é novo pra mim Resolver qualquer problema não é tão fácil assim Mas eu tenho meus amigos que me ajudam de montão Eu desenho o meu trabalho e aprendo a solução É muito mendona, é tão preguiçoso, é o maior que pegar ela Bruna muito mendona, é tão esperta, é curioso Mas todos eles me mostram que o mundo é maravilhoso Pra tudo fica perfeito, só está faltando você Vem logo, sem demora, temos muito o que aprender Liga!